A prova foi uma criação da Federação Portuguesa de Paddle Eu acho que a prova correu fantástica, atingiu os objetivos que queríamos que atingisse Tivemos cá os representantes de duas federações internacionais, ao fim e ao cabo Tivemos muitos problemas para conseguir organizar isto Muita gente que não queria que isto acontecesse Mas o que é certo é que a perseverança da EPA e a perseverança da CAP Tornaram isto possível, nós viemos, sabíamos que tínhamos que o fazer É um grande passo para a modalidade, eu acho eu Porque isto esteve a dar para todo o mundo, com gente a comentar no mundo inteiro Será o primeiro de muitos e esperemos que um dia isto possa vir a ser uma Ryder Cup do Paddle Eu gostaria de te perguntar um comentário sobre a forma que este torneio foi fechado E quem vai fazer a próxima edição? Bem, a forma que o torneio foi fechado, eu acho que foi uma grande oportunidade Para muitos jogadores de todos os países europeus E também os jogadores dos países americanos, juntos, juntos no mesmo lugar Para fortalecer o espírito de cooperação entre os países E o espírito de fome entre os jogadores Porque todos esses jogadores são jovens, eles tiveram fome aqui, eles gostaram E eu acho que foi uma oportunidade para eles Para conhecer outras culturas, outras pessoas Para melhorar o jogo também, porque alguns dos países têm menos levels do que outros Então, eu acho que, overall, foi uma oportunidade muito boa para todos esses jogadores Então, eu acho que todos os jogadores estão felizes com o sucesso de esta organização Agora, a próxima edição vai ser fechado na América dos Estados Unidos Em dois anos, então eu acho que todos estão felizes com o sucesso dessa organização Agora, a próxima edição vai ser fechado na América dos Estados Unidos Então, eu espero que nós façamos melhor de uma perspectiva de dois anos Porque, infelizmente, este ano perdemos para a primeira edição Eu acho que os jogadores foram bem bons, para ser honestos Mas, como eu disse, esse não foi o objetivo principal Eu acho que construir briga entre os continentes foi o primeiro objetivo E, você sabe, construindo o espírito E eu acho que definitivamente ganhamos para construir essas briga Então, eu acho que, overall, foi um grande sucesso E, eu acho que todos estamos felizes com o evento Obrigado Senhor Alfredo Garbizú, este ano vamos ter dois campeonatos de Europa Algo um pouco raro no mundo E a España é o campeão europeu Portugal é o vice-campeão europeu Onde vai jogar a España? Bom, é muito simples e muito lógico A España é membro da Federação Internacional de Pádel E, como membro da Federação Internacional de Pádel Reconhe a autoridade e a competência da Federação Internacional de Pádel Nos campeonatos mundos Espanha também é membro da Federação Europea de Pádel E, como membro da Federação Europea de Pádel E, como membro da Federação Europea de Pádel Reconhe a autoridade e a competência Na organização dos campeonatos europeus Respecto da Federação Europea de Pádel Con o qual, a Federação irá aos mundos Que organiza a FIP E irá aos europeus Que organiza a EPA E agora, na próxima edição desta competição Vai ser nas Américas España vai ter um dia esta competição em seu país? Por suposto Esta primeira edição em Europa Ha sido em Portugal Na próxima edição que toque a Europa España apresentará a sua candidatura Para que se celebre em España Quero dizer Uma coisa que me faz muito feliz Há dois anos A Federação Portuguesa de Pádel Junto com a Federação Espanhola de Pádel Tivemos um sonho A união dos países europeus E a creação da Federação Europea de Pádel Bom, esse sonho se cumprido Já é realidade Aqui nos acompanha o presidente da Federação Europea de Pádel E acabamos de finalizar o primeiro evento da Federação Europea de Pádel Con o qual, francamente, estou muito feliz De ter tido esse sonho Junto com a Federação Portuguesa de Pádel E estar cumprindo com esse sonho Obrigado Obrigado Obrigado